Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre o UFC 300, que acontece no próximo sábado, na luta principal temos Poitain contra ProRasca, a revanche entre eles, e neste vídeo eu vou falar sobre os principais nazarões pra você ficar de olho, e aqui não é a minha opinião, eu pego a opinião aqui de apostadores que registram as suas apostas, e esses caras são os que tem lucro, então são caras que estão bem, estão mais ganhando, mais acertando do que errando, então teoricamente é confiável, mas é aquela coisa, confiável até certo ponto, porque ninguém tem bola de cristal, os caras podem errar, mas antes de começar eu queria lembrar vocês que tem promoção pra luta principal, a luta do Poitain, então se você entrar na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, que o link tá aqui embaixo do vídeo, e você fizer a sua fezinha no Poitain, no valor acima de 5 dólares, que convertendo dali uns 30 reais, que nem eu falei no último vídeo, se o Poitain vencer no primeiro round, seja nocaute, nocaute técnico, finalização, enfim, você recebe o seu lucro em dobro, então entra lá na Stake, confere em promoções, tem a promoção da decisão dividida, tem muita coisa lá que te ajuda, inclusive já me ajudou várias vezes, até em live vocês já viram isso, então vale a pena você ter sua conta lá. Vamos aqui então na ordem, a primeira luta que o azarão está sendo mais escolhido que o favorito, pelos caras que tem lucro, os caras aqui que manjam bastante, é a luta do Vinícius de Oliveira, o meu xará contra o Rick Simon, né, eu falei no vídeo, eu acho uma luta bem dura e realmente eu acredito que é uma luta difícil, mas a cotação do Vinícius tá alta, talvez a cotação tenha ajudado aqui, não sei, né, mas o Vinícius está sendo mais escolhido que o Rick Simon, então é um azarão aqui que os caras estão de olho, e eu confesso que, apesar de manter o meu palpite, tá, eu acho o Rick Simon favorito sim, eu acho que 3 e pouquinho, 2,90 e pouco aí de cotação pro Vinícius, talvez faça sentido dar uma arriscadinha ali, né, enfim, nada aqui é sugestão, você faz o que você achar melhor, tá, só pra deixar claro. A próxima luta do card, eu só vou falar dos que tem os azarões pra ficar de olho mesmo, tá, não vou falar de todas não, vou ser mais objetivo aqui. A gente tem a luta de mais um brasileiro, que é azarão, que é o Jean Silva, ele é azarão contra o Charles Jordan, e aqui também a galera está em peso, essa galera que tem lucro aqui, né, como eu falei, escolhendo o Jean, então mesma coisa, o Jean tem uma cotação ali interessante, é um cara realmente explosivo, um cara agressivo, um cara bom, né, então pode ser aqui que ele surpreenda, né, então mais um azarão aí pra galera ficar de olho. Na próxima luta aqui temos o confronto de meninas, Maíra Bueno Silva brasileira contra a Macy Chasson, eu falei da Macy Chasson no vídeo passado, que eu acho uma boa lutadora, realmente entendi a cotação não estar tão diferente assim de uma pra outra e tal, não sei o que, e agora aqui os caras estão escolhendo mais a Macy Chasson, inclusive eu fui olhar a cotação da Stake e realmente deu uma mudada, ficou mais apertada, a Macy Chasson inclusive chegou a ficar um pouquinho favorita, então é uma azarona que está sendo mais escolhida, mas é uma azarona entre aspas, porque está muito parecida realmente, então o que vale aqui é esse destaque, os caras que tem lucro estão escolhendo mais a Macy Chasson, né, então é uma luta curiosa aqui, né, vamos ver se realmente é isso. E pra fechar, o último azarão que está sendo mais escolhido por esses caras aqui é na luta principal, pois é, uma luta difícil aqui, né, luta em cima da hora pros dois, etc, enfim, todo mundo já está careca de saber o contexto dessa luta e os caras aqui estão escolhendo mais o ProRasca. Como é uma luta extremamente equilibrada e difícil de dar palpite, pelo menos na minha opinião, eu acredito que na opinião da maioria, eu acho que a cotação pode também estar dando uma ajuda aqui pro ProRasca e os caras arriscando bastante nele, né, porque tem bastante gente mesmo, né, muito mais do que pro Poitam aí escolhendo pra vitória. E a cotação varia, né, aqui inclusive aparecem as cotações que os caras conseguiram pegar, né, então teve cara que pegou o ProRasca a 2,50, a 2,45, a 2,60, a 2,35, então é uma cotação boa realmente pra uma luta onde a chance dele ganhar é quase que 50-50, né, como eu falei pra mim, no máximo 60 a 40 pro Poitam. Então aqui talvez a cotação realmente faça sentido. E tem alguns palpites aqui dos caras que eles arriscaram na vitória do ProRasca e por nocaute, lembrando, na stake você tem essas possibilidades de escolher método e tal. Teve cara aqui que botou pouca coisa na vitória do ProRasca por finalização, né, lembrando, pagava muito contra o Glover esse método e foi como ele acabou vencendo, né, toda vez vem na minha cabeça esse resultado, né, porque era algo inimaginável, né, finalizar o Glover, pô, um cara trocador, tipo, realmente surpreendeu. Mas, claro, o Poitam tem escolhas também e também colocaram os métodos, né, colocaram o Poitam por nocaute, que aliás foi uma forma que eu acho que eu ganhei duas vezes com o Poitam, assim, já, né, escolhendo ele e por nocaute. Então, aqui é uma luta interessante, eu sinceramente, pra apostar, né, meu palpite é no Poitam, pra apostar eu ainda tô na dúvida, eu não sei se eu vou de ProRasca pela cotação, né, vai aqui e aí uma... recebe mais, né, se ele realmente ganhar, ou se vale a pena ir no Poitam, porque se ele nocautear no primeiro round tem a promoção da stake, né, isso já conta bastante, porque dobra, né, o seu lucro, então chama a atenção. E também, às vezes, vale ali o método, né, o Poitam por nocaute, não tá pagando tanto, porque é a opção mais provável, mas também chama a atenção. Enfim, no resumo desse card inteiro, tem alguns lutadores azarões que estão parelhos, mas aqui eu listei os que estão sendo mais escolhidos. Então, vamos resumir aqui, ficamos então com Vinícius de Oliveira, tá, o azarão pra ficar de olho aí, a galera tá escolhendo, então Vinícius de Oliveira, Jean Silva, dois brasileiros, né, e aí um brasileiro que é favorito, quer dizer, tá parelho, né, que é a Maíra, então não tá sendo escolhido, então é a Macy Chasson, e o Poitam que é favorito, mas também não tá sendo escolhido. Então tem dois a favor de brasileiro e dois contra, né, os quatro brasileiros estão envolvidos aqui nessa lista. Então eu falei que ia resumir e fiquei falando. Então, Vinícius de Oliveira, Jean Silva, Macy Chasson e Iri Prorasca, tá? Essas são as escolhas aqui da maioria dos caras que estão verdinhos aqui, tudo com lucro. E eu quero saber a opinião de vocês, né, eu já dei aqui a minha, falei que o Vinícius eu vejo sentido realmente, a cotação chama atenção, o próprio Jean Silva também faz sentido, até a Macy Chasson eu vejo sentido, e o Prorasca também, tá? Não tem nada aqui que eu discorde, realmente existe uma lógica, né, vamos ver se os caras vão acertar todos, como já aconteceu, né, de eu mostrar azarões aqui acertarem todos, mas já aconteceu também de errarem todos, né? Então vamos ver, eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, qual desses quatro aqui vocês acham o mais provável de vencer, né? Lembrando, são todos azarões, só a Macy Chasson que tá pau a pau, mas comenta aí, se você acha que é ela também, não tem problema, escolhe aí, coloca qual azarão você tem mais fé de que vai vencer, vamos ver se a gente chega num consenso aí. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!